Maravilha, maravilha, gente! Mais uma quinta-feira, mais um dia do nosso bate-papo musical. Estamos aqui sempre trazendo grandes atrações, grandes personalidades e artistas paraense. Sempre um bate-papo todo especial, acima de tudo, com qualidade musical, com muita música de qualidade. Quero agradecer a você que está nos espiando em mais de 100 municípios em todo o estado do Pará, através da nossa TVM, canal 16.1, o nosso muito obrigado para todo conectado com a gente. E também você por todas as regiões do nosso grandioso Brasil, nos acompanhando através da NET, canal 24, também o nosso muito obrigado. E você pelo mundo que nos acompanha, acompanha toda a nossa programação da Espia TV pelo YouTube. Se você ainda não nos acompanha no YouTube, já vai lá, dá um like, passa a ficar ligado nas nossas programações. Poxa, perdi o programa de segunda, o Espia Destaque, terça-feira, perdi o programa do esporte. Você vai lá no nosso canal Espia TV e vai assistir os nossos conteúdos, os nossos programas que você perdeu. Então, segue a gente aí no YouTube, já dá um like, Espia TV, e também no Instagram, espia.tv, e fica por dentro das notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no nosso Instagram. Quinta-feira é dia de bate-papo musical, menos papo e mais música, sempre recebendo grandes artistas paraenses, né? Sempre artistas com muita qualidade musical, qualidade vocal, né? Esses nossos artistas que nos orgulham bastante. E hoje, aqui na nossa frente, a gente tem o privilégio e a honra de receber esta cantora, que já é uma realidade na música aparência, a talentosa Lohane Araújo. Lohane, que alegria estar recebendo você aqui, mais uma vez. O nosso muito obrigado pela tua presença. Quero agradecer também ao Nilton Lira, né? Isso, que soube, hein? Fez a ponte aí. Fez essa ponte. do nosso Instagram, é Celebridades do Pará. Atenção você que nos acompanha também aqui, é só se ligar no Instagram e seguir também Celebridades do Pará, que vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nos bastidores, na vida dos artistas paraenses. Lohane, desculpa. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença, Lohane. Eu que agradeço. Boa noite, galera de casa, galera aí da TV, galera do YouTube. Uma ótima noite para todo mundo. Maravilha, Lohane. Que alegria estar recebendo você aqui, Lohane. Eu que particularmente, ainda há pouco, aqui nos bastidores, te confessei, né? Te falei que eu sou um fã assíduo do teu trabalho. No pendrive que eu fico ouvindo ali, dirigindo, curtindo os sonhos no meu carro, eu sempre estou ouvindo lá um CD, uma playlist fantástica do teu trabalho, com muito arrocha, diga-se de passagem, muita coisa romântica, e a gente percebe que muita coisa bem produzida. Lohane, você está há quanto tempo já nessa carreira solo? Já participou de quais bandas? Já cantou? Ou chegou no mercado paraense aqui já se apresentando na carreira solo? Conta um pouco da história da artista, da cantora Lohane Araújo. Então, eu vou te falar a verdade. Comecei aqui cantando, é... uns 13 anos de idade, minha mãe viajava comigo. Olha só! E aí eu já participei de algumas bandas, como eu te falei, né? Tanto no Arrocha quanto no Melody, eu entrei. E aí eu comecei viajando com 13, mas a carreira solo mesmo começou em 2018, que aí eu gravei minha primeira música, né? Eu gravei meu primeiro CD. E daí, desde 2018 para cá, a gente vem fazendo show, graças a Deus. Que bacana, Lohane. E fazendo muita sofrência. Muita sofrência, essa é uma característica tua, do Arrocha, né? Sempre com muito romantismo prevalecendo. Eu te pergunto, Lohane, 3 anos de idade foi a tua primeira experiência cantando, é isso? Sim, à noite. Conta um pouco disso aí, Lohane. Nossa, foi bem difícil. Assim, porque é uma experiência única, né? De sair de um lugar e pegar, assim, um público. Imagino! E ainda mais com essa idade. Aí... Como foi esse desafio? Quem te empurrou, assim, ó? Minha família. Foi mesmo, Lohane? Sempre tive apoio de todo mundo, graças a Deus. Maravilha! Comecei cantando para o pessoal da minha família. Eles me pagavam, faziam coleta. Que bacana, legal. Já era um incentivo, né? Você é natural de Belém mesmo? De Ananideua. Ananideua, legal. E a tua família está toda sediada em Ananideua também? Lá no Distrito Industrial. Um abraço para o pessoal de lá. Um abraço para toda a galera no Distrito Industrial, que sempre nos acompanha, né? E sempre está com a gente, conectado, participando, inclusive, com a gente. Participa hoje também com a representante aqui de Ananideu, a Lohane Araújo, sem dúvida. Deixa todo mundo orgulhoso lá. E a tua família, a família Araújo, é isso? Isso, família Araújo e família Leixo. Beijo para vocês. Maravilha, todo mundo ligado. Então, sempre que a família se reúne, é muita festa. É a Lohane que faz a festa. Isso. Agora, dá mais na agenda, né? Mas, de vez em quando, eu ainda vou lá, faço uma... Mas, graças a Deus, foi um incentivo, foi lá que eu comecei. Maravilha, Lohane. Que bacana. E ter esse apoio da família é sempre fundamental, né? Seja ela em qual for o segmento, a carreira que você vai tomar. Mas, sempre ter o apoio dos pais, da família, esse incentivo, ele é fundamental. Maravilha. Lohane, pode comentar com a gente aqui um pouco das bandas que você já cantou aqui em Belém? O nome das bandas que você já participou, que você teve essa trajetória antes da tua carreira solo? Sim, sim. Posso comentar, sim. É o seguinte. Primeira banda de melody, eu passei na banda Batidão. Dá um abraço lá. Flávia e Anira. Legal. Me deram a oportunidade também. Cantei também, eu acho que uns seis, cinco meses com o Harrison, na R15. Bacana, olha só. Foi só escola, mano. Só escola boa, graças a Deus. Pois é, só banda bombada aí, né? Pô, Batidão e R15. É, experiência. Legal. Então, tu sempre teve, Lohane, também essa participação, ou teve essas participações nessas bandas de melody, né? Sim. E aí, tu chega, vem com teu trabalho no solo e vai pro Arrocha. Pro Arrocha. Por que isso? A Lohane é muito romântica? Eu sempre, assim, eu amo, eu amo tecno-melody, eu amo melody. Tanto que o pessoal pensa que só no meu show não é só Arrocha. Eu toco tecno-melody, lógico, que não pode faltar. Sim, imagino, imagino. Mas, assim, o pessoal fica, como é que tu foi pra Arrocha? Não tem lógica, tipo isso, né? Só que, assim, eu amo a sofrência. Fala muito comigo. Porque eu acredito, Lohane, que em função de você ter passado por essas duas bandas, né? Certamente criou também um público que passou a te seguir, né? Então, tinha essa imagem da Lohane, a cantora de melody, né? De tecno-brega. Aí, de repente, tu vai pro Arrocha, pro lance mais romântico, né? Mas o público te acompanhou, abraçou também a causa. Sim. Primeira música logo de trabalho, estourada. Graças a Deus, até hoje é a mais conhecida. Legal, Lohane. E é qual a canção? Então, fica. Legal. Que a gente vai curtir aqui? Newton me conheceu através dessa música. Foi mesmo, Newton? Primeiro seguidor. Que bacana. Quero mandar mais uma vez um abraço pro Newton Lira. Tá aqui nos bastidores. Ele não quer aparecer de jeito nenhum. Ele disse que fica só nos bastidores. Passando, inclusive, pra gente todas as notícias das celebridades aqui do nosso estado do Pará. De todo o norte. E já, já a gente vai falar de uma notícia quentinha, não. Mas a notícia de maior destaque nessa semana que passou. Não é isso, Newton? Lá no nosso Instagram, no Celebridades do Pará. Lohane, a galera tá curtindo já aqui o programa. Mensagens aqui. A gente já vai abraçar sempre quem nos prestigia. A gente já pode preparar. Qual o nome do nosso amigo lá que tá na tua produção, Lohane? Christian. Christian, já pode preparar aquela playlist toda especial pra Lohane e Christian cantarem já a primeira. A gente vai fazer o quê, primeiramente, Lohane? Pra gente começar a nossa quinta-feira, o nosso bate-papo musical. Bora de sofrência. Eu vou começar aqui com a minha música que eu te falei de trabalho. Que a galera ama, se eu não cantar essa música, não sou eu. Essa tem que estar, então... Através de... Tem que estar nos shows, claro, sempre, né, Lohane? Essa que surgiu, a Lohane Araújo. E composição minha, viu? Olha só, que bacana. Minha, composição minha. Foi a primeira música minha mesmo. É alguma versão? É uma versão. Legal, mas a letra é da Lohane Araújo. Minha. Parabéns, maravilha. Vai nos espiando, 91625915. E seu WhatsApp pra você participar com a gente, tá legal? Agora, a partir de agora, no nosso bate-papo musical, tem ela. Encantando os corações, a cantora voz romântica do Arrocha, Lohane Araújo, ao vivo. Agora, na Espia TV, no nosso bate-papo musical. Bora! Essa marcou muitos corações apaixonados. Vem comigo, vem. Assim, canta comigo aí de casa. Quando você chegou, fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou, do jeito que eu te amei. O que a gente fez, eu acreditei, acreditei. Agora eu vim dizer que não me amo mais, e os pontos. E agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir. Não me deixe aqui, sem o teu amor, por favor. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir, quero ir. Canta, canta comigo, velho. Você me amou, do jeito que eu te amei. Foram tantos pontos, que a gente fez, eu acreditei. Agora que eu ouviu esse mesmo, velho. E agora eu vim dizer que não me amou mais, e os pontos, você. E agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir. Não me deixe aqui, sem o teu amor, por favor. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Canta comigo aí de casa, como é que é, velho. Então fica, então fica, sucesso. Maravilha, show de bola, Lohane, show de bola. A gente está ajustando aqui, o programa é assim mesmo. É ao vivo, é nesse cunho do ao vivo, nosso muito obrigado. Esse foi o sucesso que chegou e apresentou a nossa grande Lohane Araújo para todo o mercado do norte, para todo o Pará e para todo o Brasil com essa canção, né, Lohane? Que você estava inspirada, fez essa versão. E essa versão arrebentou, bombou, né, Lohane? Deixa eu contar a história dessa música. Conta pra gente. É o seguinte, essa música aí, como eu falei, né? Foi o início da minha carreira, foi uma música que, graças a Deus, até hoje, ela é o carrão, assim, sabe, de chefe. E aí é o seguinte, essa música aí, eu chamei um amigo meu, amigo meu e produtor, Daniel Cardoso, vamos dar um beijo pra ele aqui. Maravilha. Aí a gente falou, vamos gravar, vamos começar a gravar. E aí? Falei, Daniel, fiz a letra aqui, bora pro estúdio. Fiz a letra da música. Nome da música tudinho, então fica. Fiz a música, vamos pro estúdio. Aí gravei tudinho. Certo. Vamos começar a divulgar as aparelhagens. Grande desafio, né, Lohane? Primeira aparelhagem que iniciou tocando foi Siqueirão. Foi bacana. Né? Saudoso Siqueira, né? Sim. Aí, ele, graças a Deus, deu oportunidade. Tem um vídeo meu, vídeo dele, inclusive, né, nas redes sociais. Ele falando... Aí, tá, deixa eu te contar. Rolou uma briga na festa. Caramba, foi mesmo? Mas na hora que tu... Foi uma briga na hora do lançamento da música. Caramba, por quê? Não. Que legal, conta aí, legal, entre aspas, né, Lohane? Aí rolou a briga. Aí tem até esse CD, inclusive, né? Rola por aí até hoje. Ao vivas, né? Porque ali, os DJs, né, ele tem esse papel, né? O que tá acontecendo, né? O que tá rolando na festa e estão ali, né, comentando. E ele dando esculhão baçal, né? Lógico. Porque ele é babado. Ele era babado. Aí ele falou assim, ó... Pô, nem curti a música da menina direito. Vocês ficam... Vão brigar e tal pra... Tipo assim, arrasou mesmo com os caras lá, né? E ele tocou nessa arraiação aí do povo. Eu acho que ele tocou a música umas três vezes. Olha só, que bacana. Foi o lançamento. Foi top, hein? Ah, eu agradeço. Até hoje quem brigou lá na festa. Olha essa história aí, hein, Newton? E o Newton já tava no ar nessa época, já, Newton? Tu não colocou esse papo aí, né? Tu acabou não publicando, né? Mas uma história bem interessante, né? Pra te ver como são as coisas, né, Lohane? Tocou três vezes. Rolou a porrada lá, o DJ Siqueira. Saudoso Siqueira. Falou, escolhambou com a galera lá. E tocou três vezes a canção. Três vezes, mano. Aí no final ele... É, eu gostei dessa música. E daí em diante, Lohane? Todas as aparelhagens. Sim. Aí na época, né? Tudo quanto era lugar. Graças a Deus. Aí hoje, sucesso ainda total. Não, toca bastante. Nesses CDs aí que a gente tem, as melhores do Arrocha, né? Inclusive, hoje se falando em... E não passado, né? Mas quem toca muito essas canções do Arrocha, e hoje é uma febre, né? Com todo o reconhecimento. A galera da parede de saudade, é. Sim, mas a gente tem hoje uma grande referência, que é o Carabal, né? É. Então certamente a tua canção tá lá, né? Foi. Graças a Deus. Vou dar um abraço, né? Um beijo. De Eiton, toda a família Carabal, Silvinho, Moisés Santiago. Legal, bacana. São meus parceiros aí, parceiro Daniel. Graças a Deus, trabalham muito. A gente fez uma música, inclusive, pra eles aí. Legal, bacana. Legal. E Lohane, e no caso, o teu trabalho, por exemplo? Quem te acompanha é a tua formação. Uma banda, de fato? Uma banda completa, é isso? Isso. Lá a gente... Vou te falar aqui os músicos. A gente leva um sax, um violão, um teclado. É o básico aqui pra andar aqui. Sim. E, graças a Deus, estamos fazendo bastante show, né? E assim seguimos. Bacana. E essa tua identidade, então, de abraçar o arrocha, indo pra esse lado romântico, é o que você adotou, é o que você quis. Mas eu te pergunto, dentro do teu repertório, no show, rola de tudo. Ele é um show eclético, né? Isso. Rola até cúmbio. Eu vou tocar pra ti daqui a pouco. Que bacana, que bacana. Vai tocar pra todo mundo que está nos espiando. Isso. Lohane e Melody, também tem? Sim, claro. Tem que rolar o rock doido, né? Porque o nosso público, graças a Deus, é todas as idades. Quem vai pra festa... Imagino. É do mais velho ao mais novo, então, a gente toca pra todos. Pra agradar a todos, né? É, isso mesmo. Agora, Lohane, se falando em gravação, né? Nas canções, você só trabalha... Você só grava o Arrocha, não? Atualmente, é. Só Arrocha. Então, você tá nessa linha do Arrocha. Sim. Legal. Teve alguma música já dividida com outro artista, com outro cantor parense? Gravei. Graças a Deus, fiz uma parceria aí grande com o Alanzinho. Gravei com a Tati Pim, gravei com o Romeu. A gente fez aí um quarteto. Que bacana. Que foi os tops da Arrocha. Olha só, que legal. Aí a gente se juntou e, nessa época, a gente gravou vários projetos. Bacana, legal, legal. Pra galera curtir um pouco mais, te conhecer mais nas redes sociais, conhecer o teu trabalho também no YouTube, passa um pouco aí dos teus contatos, dos contatos pra shows. Já aproveita que a gente vai ficar sempre repetindo aqui no decorrer do programa. Mas o Jonathan já coloca aí na tarja, na tela. Passa aí, Lohane, pro nosso público. O teu Instagram, teu canal no YouTube e o teu contato para shows, por favor. Gente, quem quiser me seguir, sigam agora nas redes sociais. Instagram, Lohane Araújo Off. Facebook, Lohane Araújo. Nossa fanpage lá. E, claro, no YouTube, no Spotify. Diz sua música. Podem curtir à vontade. As músicas estão lá pra vocês. Vai vir agora, em breve. A gente lançou o CD Paredão 1.0. Vai vir o CD Paredão. O 7, na verdade, Paredão 2.0. A gente já vai dar início nas gravações. Eu acho que, creio, no final desse mês, agora já vai estar disponível pra galera assistir. Que bacana. Pra galera curtir lá nos Paredões, né? Dos carros. Carros automotivos. Na cozinha de casa. Enfim, nas suas caixas. Nessas caixas que hoje nos acompanham nas nossas resenhas. E curtir o som da Lohane Araújo, né? Então, sempre teve aí já o Batidão Volume 1, é isso? É, a gente fez o CD Paredão 1.0. Paredão, desculpa. Sofrência Paredão. Sofrência Paredão. Sofrência Paredão 1.0. Aí vem o Sofrência Paredão 2.0, só que com a imagem, né? Ah, legal. Esse daí a gente lançou só o CD comercial. Legal. Aí agora vai vir com a imagem. Que tá no YouTube. Isso, tá no YouTube. Tá lá no meu canal. No canal Lohane Araújo, é isso? Maravilha, então. Passou contato já pra shows? Contato pra shows, você fala com o meu produtor Daniel Cardoso. É, é só chamar no WhatsApp, na ligação também. 81039530. Tá bom? É da produtora aí do Daniel. Maravilha. 8103. 9530. Maravilha. Beleza. Então, vamos agora aqui, Lohane. Vou ler aqui, mandar um alô pra galera que sempre nos prestigia, tá participando sempre com a gente da nossa programação. Boa noite, parabéns pelo programa. É o Francisco de Barca Arena nos parabenizando. Muito obrigado. Barca Arena sempre conectado com a gente. Boa noite. Aqui em Mosqueiro, assistindo o Curtinho do Espia, o Afonso e Alcione. O nosso muito obrigado pra galera aí de Mosqueiro, da nossa ilha toda especial. Boa noite. Estou ligado no Espia TV, a Juarez Bizerra. Aqui no Mojul Conectado, espiando sempre os grandes cantores da música paraense. O nosso muito obrigado. Boa noite. Manda um abraço para o DJ Anderson, do Anderson. Aqui na Marambaia, sua esposa Edilene e a sua filha Karen. O programa Nota 10. Estamos espiando aqui na Marambaia. O nosso muito obrigado a todos aí da Marambaia, que sempre nos concedem essa audiência grandiosa. Boa noite. Manda um abraço para todos aqui na Ilha das Onças, em Barca Arena. Manda um abraço para Valdirene, na Ilha das Onças. Muito obrigado, Valdirene. Na Ilha das Onças e todas as ilhas aqui, né? Ao redor de Belém, sempre a galera conectada, espiando a gente, a nossa programação. Meu nome é Alfredo Filho. Estou aqui ligado no Espia Cultura. O nosso muito obrigado, Alfredo. Estou participando e quero concorrer à premiação do programa. Lembrando que as premiações sempre ocorrem no programa de esporte, tá legal? Aqui quem está participando com a gente é o Idervani Chagas e a Janane Deua, inclusive da tua área. Lohane, da tua área. Galera participando aqui com a gente. Muita onda. O programa hoje todo especial com a Lohane Araújo é o Edson, lá da Sacramento. Um abraço. Parabéns pelo programa que acabou não se identificando. Galera sempre participando com a gente. Boa noite, Rogério. Aqui é o Bart de Santa Isabel, curtindo o programa Espia e sempre curtindo os fenômenos da música paraense. Obrigado, Bart. Obrigado a galera que está sempre conectada, nos espiando. Toda quinta-feira no nosso bate-papo musical. Boa noite, amigo. Eu adoro ver esse programa. Está de parabéns. Estou adorando o programa com a presença hoje da Lohane Araújo. Acabou também não se identificando, mas eu estou vendo aqui. É o Francisco Moreira da Silva. Um grande abraço, Francisco, por sempre. Está nos espiando e participando aqui com a gente da nossa programação. Fala, Rogério. Tudo de bom aqui na Vila de Beja. Curtindo o programa Espia Cultural. Também não se identificou o nosso muito obrigado. A galera da Vila de Beja, lá de Abaitetuba. 9162-5915. Você vai participando e vai participando da nossa programação. Vai participando, manda o seu WhatsApp e vai curtindo. Vamos curtir mais um pouco de música, Lohane? Bora, bora. Mais uma minha. A voz está legal agora, está escutando bacana. Agora está, agora está. 100%. Obrigado, Junião. Sempre colocando aqui para a gente o melhor áudio, a melhor condição para que os nossos artistas paraenses possam cantar com excelência. Muito obrigado. Gratidão a você que está nos espiando. Vamos curtir um pouco mais do som dela. Da voz romântica da Rocha, Lohane Araújo. Essa eu vou te confessar que a galera chora no show. É pra chorar então agora. Pra chorar e se emocionar com ela. Lohane Araújo. É muita onda. Escuta a letra dessa música, assim comigo, ó. O que adianta eu te amo? Se a noite deixa só vai dormir nos braços dela. E eu chorando, eu tava sem. Não sei se isso é um falso amor, o seu acostumei com a dor. E já tentei, mas não te esqueço, então te peço. Canta assim, ó. Quando fizer amor com ela, fechar os seus olhos, faz um papo pra mim. Quero que pense em mim. Promete e pensa em mim. Quando beijar a boca dela, viajar em pensamentos, pense em mim. Por favor, pense em mim. Promete e pensa em mim. Sucesso, Lohane Araújo. Vem comigo, vem comigo, vem. É muita onda. Ela arrebenta nesse clima romântico. Lohane Araújo. Com a gente. Vai nos espiando. Do que adianta eu te amo? Se a noite deixa só vai dormir nos braços dela. E eu chorando, tava sem. Não sei se isso é um falso amor. Ou se acostumei com a dor. Já tentei, mas não te esqueço, então te peço. Como é que é, vai? Quando fizer amor com ela, fechar os seus olhos, faz um papo pra mim. Quero que pense em mim. Promete e pensa em mim. Como é que é, velho? Quando beijar a boca dela, viajar em pensamentos, pense em mim. Por favor, pense em mim. É alta. É muita onda essa música. Muito bom, muito bom, Lohane. Que canção bala. Essa aí tá na minha playlist lá que eu te falei no carro. Meu Deus. Sempre ouça. E aí esse refrão é lá em cima, né, Lohane? Pessoal, pelo amor de Deus. É o ar, é o ar, né? É muita onda aqui no estúdio da Espia TV. O ar tá no 12 aqui. Atenção, produção. Ah, já tá aqui. Tá com temperatura gostosa. Tá legal. É, Jonathan, vamos falar dos parceiros comerciais da Espia TV? Pode ser? Beleza. Começando por onde, Jonathan? Eletrogás? Beleza, então, Lohane. Eu vou dar aqui um alô pra galera que nos apoia. Apoia sempre a cultura paraense, os artistas paraenses. Com vontade. Beleza, Lohane? Beleza. Vamos falar agora aqui. Tá no ar aí, tá na tela. Eletrogás, tudo para o seu lar. Uma loja não só com variedades de utilidades para a sua casa, mas também uma loja especializada em assistência técnica em geral. Ventilador, liquidificador, panela de pressão e muito mais. A Eletrogás, a Eletrogás fica no coração da pedreira, lá na Pedro Miranda, entre Maris e Barros e Timbó. Fica entre o meio a meio econômico e a farmácia Extra Farma. Tá legal? Eletrogás, tudo para o seu lar. Está aí no contato também. Na tela aí, as imagens da loja, né? Belíssima. Essa fachada aí, bem na Pedro Miranda. Você pode chamar no zap da Eletrogás, no 9890271269, 989027126. Inclusive, a gente sempre vem alertando aqui para esses casos que tem de acidentes, né? Com panela de pressão, é recorrente, a gente vê sempre viralizando vídeos aí nas redes sociais. E lá na Eletrogás, você procura um atendimento todo especial, da Ana Paula, do Roberto, do Pedro, de toda a equipe da Eletrogás. Eles vão ensinar você, dona de casa, você, enfim, dono de casa também, a se prevenir contra esses acidentes com panelas de pressão. Beleza? Está aí no zap, está aí o zap da Eletrogás, mais uma vez, 989027126. Beleza? Vamos falar agora da Coran Capacetes. É isso, Jonathan? Beleza, beleza, beleza? Está na tela? É com você, Jonathan. Vamos falar da Coran Capacetes e Acessórios. Lá, a missão é conscientizar o motociclista a usar os equipamentos de segurança de forma correta, para assim assegurar a sua vida. Está na tela, Jonathan, as imagens? Está aí as imagens da loja aí da Coran, belíssima loja, né? Lá você vai encontrar capacetes, luvas, jaquetas, botas, kits de segurança, capas de chuvas e outros equipamentos para a sua segurança de diversas marcas com custo-benefício que cabe no seu bolso. Coran Capacetes e Acessório, a missão é conscientizar o motociclista a usar os equipamentos de segurança de forma correta, para assim assegurar a sua vida. Beleza? Show de bola? O apresentador hoje está saindo de uma virose. Eu quero pedir, inclusive, a compreensão de você, telespectador, que sempre está nos espiando e a compreensão, né? Acima de tudo, vamos dar aqui um, prestigiar o nosso grande Newton Lira. Jonathan, tem como colocar aí o destaque da semana que saiu lá no Instagram do Celebridades do Pará? O grande destaque, né? Recentemente, Lohane, nós tivemos agora aqui no programa, qual é aquele Dança dos Famosos? É lá no RUC, não é isso? É no RUC, não é isso, Newton? Tivemos lá um programa todo especial, voltado para o brega, né? O desafio foi para o brega, final de semana, retrasado, foi isso? E a repercussão foi grandiosa, colocando aqui a música do Pará em evidência. O brega nacional, mas em evidência também muito a música paraense. E a gente teve lá o Lohan se destacando. E aqui no nosso portal, no Instagram, Celebridades do Pará. Está aí na tela, Jonathan? Saiu agora a notícia, mais um final de semana. E o Rolão em primeiro lugar, não é isso? Se destacou mais uma vez e manteve o primeiro lugar na Dança dos Famosos. Que bacana, representando o Pará, dançando a música paraense. Inclusive, nós que temos, Newton, toda sexta-feira o nosso programa Espia que Sebrega, você pode até fazer essa ponte para levar o Lohan e toda a sua equipe. Ele tem uma companhia de dança, né? Para levar a galera lá um dia. Vai ser uma honra para a gente também, para eles dançarem ao vivo junto com o Marcelo Val. Transmite esse convite para ele lá, tá bom? Eu sei que o homem é global agora, né? Mas pelo que a gente percebe, é perceptível que a humildade prevalece lá nele, né? Sempre representando a música Pará, então fica aqui o convite para que o Lohan e toda a sua tropa esteja com a gente no Espia que Sebrega. Lohan, falando em mulheres, desculpa aqui Lohan, essa gripe, essa tosse. Mano, tem um xarope aí, Jonathan? Tem um xarope? Tem um xarope? É complicado, né? Esse negócio de chuva, sol aqui em Belém é... Belém é complicado, não é fácil. A gente chegou ainda há pouco, né? Hoje à tarde, estava um sol pesado. E aí a gente chega agora aqui no estúdio. O Jonathan deixa aqui em 17, né, Newton? Aí a temperatura, meu amigo. Não tem voz que aguente. Principalmente desafio para os nossos cantores aqui. Lohan, falando nas cantoras, nas mulheres, o que é que uma cantora aí que te inspirou muito, que te inspira, uma cantora aí que colocou sempre, Lohan, você... Tipo, te inspirou para que você pudesse estar trabalhando sempre dentro desse segmento do romantismo, né, do Arrocha? É muita onda, muita tosse, desculpa. Ai, meu Deus, não é para mim. É muita? Vou tomar uma água aqui, Lohan. Toma, meu amigo, toma. É muita onda. Jonathan? Olha, agora respondendo a tua pergunta... Desculpa. Eu imitava muito, imitava muito mesmo quando eu era pequena, mas já é uma... Olha só. Lógico, acho que é um ícone, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, respiração total. Bacana. E para esse lado da sofrência, certamente Marília Mendonça também, né? Sim, lógico. A eterna rainha, né? Bacana, Lohan. Show de bola. Lohan, o que é que a gente tem para curtir ainda aqui de música? O que é que tem para você cantar aqui para a gente? Mais sofrência, né, Lógico? Acha sofrência. Como apresentador, hoje não está legal da garganta, da voz? A gente vai desfrutar e vai ouvir essa cantora que arrebenta sempre com canções românticas, acima de tudo, bem produzidas. 91, 62, 59, 15. Olha, eu estou falando de música bem produzida. Vamos dar um abraço aqui para o meu produtor, né? Por favor. Lanique Produções, o cara aí que grava todos os artistas paraense de Arrocha, não tem noção. É todos, Alanzinho, todos. O homem é fera. É o melhor. É o top aí da galera da sofrência, do Arrocha. Sim, ele está com toda a galera aí. Grava todo mundo, Alanzinho. Bacana, bacana. E aí, Jonathan, podemos saltar? Vamos lá, então? Com vocês aqui ao vivo, com o Arrocha Araújo. Quitou, quitou. Bora que vai chegar o final de semana. Antes de você, talvez você tivesse toso, hoje eu tinha que desconfiar de mim. Eu sou santa coisa no passado, mas eu tinha do meu lado. Uma mulher assim, você quer procurar, procurar, você quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, me escuta. Como é que é, vai? Se eu tivesse que ter... Uma seria você, outra uma filha sua, tuas. Com o olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Sucesso, pra você curtir, velho. Antes de você, talvez você tivesse toso, hoje eu tinha que desconfiar de mim. Eu sou santa coisa no passado, mas antes eu não tinha do meu lado. Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar. Se eu tivesse que ter outra. Como é que é, canta, vai. Se eu tivesse que ter... Uma seria você, outra uma filha sua, tuas. Com o olho igual ao meu e a boca sua. Não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Eu não te trocaria nunca. Quem apoia, é muito importante a gente colocar em evidência aqui, Lohane. Quem apoia sempre a cultura e os artistas paraense. Verdade, verdade. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha amiga. Direto de Santa Catarina, ela tá acompanhando. E a Jmi Neves, aquele beijo, ela tá com uma saudade do Bré. Eu tô não tendo noção. Imagina. Vou dar também um abraço aqui pra minha mãe, pro meu pai. Minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, pai. Meus avós, estão todo mundo acompanhando aí na TV. Aquele beijo, deixa eu contar uma história aqui do meu avô. Meu avô me deu o meu primeiro microfone, cara. Olha só, conta, 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 Lohane. A gente gosta de história. Maravilhoso, ele é maravilhoso. A gente gosta de causas aqui. Conta pra gente. Ele é maravilhoso, manda um... Qual o nome dele? Olha, tu não vai achar graça do nome do meu avô. É Domingos. Jamais, pô, Jamais, hoje é quinta, hoje é quinta, mas o nome do avô é Domingos. Grande Domingos, tá lá também a Nani Deua, curtindo a gente, é isso? Tá no distrito. Tá espiando a gente lá do distrito. Domingos, muito obrigado e obrigado por ter presenteado a Lohane com o microfone, sem dúvida, incentivado ela a seguir essa carreira. Conta um pouco da história do teu avô. Ele sempre tá na brincadeira, participando. Eu te falei que ele, que era o cara que pegava um chapéu e fazia a vaquinha pra Lohane, né? Olha só, que bacana. Grande Domingos. Que bacana, que legal. E é incrível, né? Até hoje, graças a Deus. Incentiva, então, a netinha agora... Montou um som. Montou um som. Domingos som. É o Domingos som? Não, é L Show. Ele botou o meu nome lá. Ele é incrível, ele é o melhor. Domingos som. Faz uma vinheta pra ele, amigo. Ele vai ficar muito feliz, sério. Um abraço, Alô Domingos. Do Domingos som. Legal. Só vai tocar Lohane Araújo lá, né? Claro. Que bacana, no clima do arroz. A galera participando aqui com a gente, manda um alô pra Elza Araújo de Ananideua. E Ludi, linda. E a Maria, por favor, boa noite. Manda um alô pra Elza Araújo e Ananideua curtindo a gente. Obrigado, Elza, pela participação. A galera aqui é participando, mais uma vez, desculpas, né? Pela tosse aqui, é muita tosse. O apresentador pegou chuva, é chuvisco, é sol. Lohane, fala um pouco dos teus compromissos da agenda dos próximos shows aí da Lohane Araújo. A gente tá chegando agora no nosso mês em que vocês trabalham bastante, os artistas paraenses. O nosso verão, né? Também. Também, a quadra junina junto com o verão, né? Incrível esses meses, eu adoro. Maravilha. Fala um pouco aí o que é que tem pra gente aí no mês junino agora, nesse período de São João. E pro mês de julho, promete? Vai ter um show todo especial pro verão paraense, Lohane? Claro, lógico, tem que ter. Deixa eu agradecer aqui a galera de Castanhal, olha. Eu tava ontem lá em Castanhal, fiz um show massa. Olha só, que bacana. Galera de Castanhal, lá na Diwali. Eu fui ontem lá, cheguei hoje de manhã. Tô com essa cara meio de abadinha, ressaca. Showzaço ontem lá, Lohane. Claro, a galera sempre em peso, compareceu bastante, cantaram todas as músicas, foi incrível o show, gente. Que bacana. Vou dar um beijão pra galera de Castanhal. E sábado agora, estarei lá em Salvaterra, na sede do Dilson. Tem uma galera do Marajó, eu sempre tô por lá, Marajó é minha segunda casa, assim. Maravilha, o Marajó sempre conectado aqui com a gente. Gente, legal. É, Ponta de Pedras, Souri. Breves, Portel, Bagre. Exatamente. Melgaço, Alô Marajó. A Lohane tá chegando. Muita sofrência, muito romantismo com ela. A Lohane era hoje, sábado agora, hein? Salvaterra. Salvaterra, essa cidade que a gente ama. Cidade linda, né? Praia incrível. Não, e ali, você saindo de Salvaterra, a gente tem, Jonaté, Joanes, não é isso? Com praias também belíssimas. A gente tem depois de Joanes atravessando Souri, né? Com aquela praia do pesqueiro ali, sensacional. Vai ser aonde lá em Salvaterra, Lohane? Na sede do Dilson. Esse é o meu convidado especial, viu? O domingo o som vai estar lá também? Não, né? Não, tá de folga ali no distrito. Olha só, galera, participando. Marcelo Carneiro e a esposa Amélio Shoa, do Parque Verde. Estamos ligados no espio nosso. Muito obrigado. A galera aqui participando. Sou super fã da Lohane Araújo. Acabou não se identificando. Oi, mando um abraço para o Alex Mota. Participando aqui do programa do Bairro do Marco. O nosso muito obrigado, conectado aqui com a gente, espiando. A gente, obrigado a galera que participa no 91625915. Aline e o Paulo de Nhangapi do Pará, participando com a gente também. O nosso muito obrigado aqui com a gente, a Lohane. Uma ressaca braba que ontem ela cantou. Fez todo mundo se divertir, mas também ela se divertiu. Claro, né? E vem canção. Você tem que tomar uma, amigo, senão não vai. Manda um beijo para o meu sobrinho Reinaldo. Eu gostaria de ouvir uma música, Lohane, para oferecer para Paulinha, minha filha e o Reinaldo, meu neto. Moramos aqui no residencial Viver Primavera, no Tapanã. Então bora, manda a música, bora. Bora cantar? Bora. Com vocês, mais um pouco da voz incrível e romântica de Lohane Araújo, aqui no nosso Espia TV. Vou fazer o nosso brega paraense agora. Vamos de brega, então. É com ela, Lohane, ao vivo. Solta o som, DJ. Ao te conhecer eu pensei que era pra valer Mas foi somente um sonho bom que a gente não quer acordar Era tudo tão bonito Quando eu estava com... Vai até comigo aí de casa, velho. Na chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente, o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo, sem chuva e Aquele brilho que havia dentro do meu Se apagou Se apagou Se apagou quando você se foi Que essa glória é recordar Era tudo tão bonito Quando eu estava com... A chuva, o sol, o vento, o ar E a natureza abençoar E de repente... Mas de repente, o sonho acabou Você se foi e eu fiquei Pra mim, eu tô celebridade do Pará Aqui ao lado, velho. É muita onda. Nosso mundo, sem chuva aí Só me restou meu pranto Que não para de cair Mas de repente, o sonho acabou Mas de repente, o sonho acabou Você se foi e eu fiquei No nosso mundo, sem chuva aí Pra Daniel, só me restou Conectado aí com a gente, vem Para de cair Vem comigo assim, ó Vem, 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 vem Agora é a sequência do Brega Com ela, Lohan Araújo Era isso que você queria Então toma, direto lá do som Domingo e som É muita onda Lohan Araújo com a gente Aqui na Espia TV Solta o Brega, garota É a nossa astra Arrebenta Bora brindar, Lohan Vem, vem Esse amor Me pegou de jeito Um maluco Estava tão carente O meu coração Ele precisa de carinho E esse amor E esse amor Toda a minha vida Me fez vencer O meu coração Eu dei tudo a você Ele não quer ficar sozinho Agora Você vem dizer Que é o fim Nunca Nunca pensei que você Dá logo com o calcate Tomar um amor, Jair Essa Eu me emociono Essa história Só quem sofre É o coração Não vai embora Não me entregue a solitão Curva jamais Eu venho Canta, canta, vai Curva jamais Olha a voz Curva jamais Eu venho Logo hoje, Jonathan Curva jamais É muita onda É muita onda Vai nos espiando 91625915 É muito brega É o nosso bate-papo musical Toda quem tá aqui na Espia TV Hoje com ela Lohan Araújo Mais uma, véi Só pedrada Alô, Marcelo Val Vem de bora, minha joia Vem de bora, minha joia Vem de bora, vem de bora Sei que quando eu me for Você vai chorar Essa voz, hein, Newton Não dá Porque eu vou para sempre Pra não a soltar Vou levar nos seus lábios O curso do beijo E o calor do teu corpo É a noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Olha o beck, olha o beck Você está dividido Com você, Lohan Vai, canta, canta Tô aqui só curtindo o teu som Vai-te embora Mas é que esse outro Não ama você Pois ela te faz chorar Só te faz sofrer E eu, velho E eu, velho Não chorar Baby, não chorar 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 É o Sofrência Paredão 2.0 A gente lançou Como eu te falei O 1 Só que é só O áudio, né Agora vai vir O áudio e o visual Pra galera Curtir Tem data marcada já? Olha, não vou te falar não a data Bacana Tu fala pro Newton Que divulga lá no Celebridade do Pará Beleza? Ó, quem quiser ser o nosso patrocinador também Fica à vontade Pronto, pronto Passa contato novamente aí, Lohania Deixa eu passar aqui Deixa eu ver aqui Passa o contato Galera, quem quiser patrocinar Colocar sua marca Aí nesse set todo especial Que vem da Lohane O contato é? Olha aqui, fala aí Fala com Daniel Cardoso No 981039530 981039530 Fala com Daniel Cardoso E já é o nosso patrocinador Nos set O nome de Jesus vai explodir, né? É uma produção toda especial Pelo que você tava me falando, né Lohane? Maravilha, só sucesso No set vai ser só sofrência? Isso Especialmente Pra você que pegou um chifre aí Vai ser complicado Não, 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 não Tô falando pra você não Tô falando pro pessoal de casa Olha aqui, Loh Olha essa mensagem aqui Cheguei da faculdade correndo Pra não perder esse programa E prestigiar sempre Grandes artistas da música paraense Sou Laércio de Oeiras do Pará Onde a galera tá ligadinha no programa Parabéns e sucesso Oeiras lá no nosso Marajó Obrigada, Marajó, né? Sempre com o Marajó Marajó conectado aqui com a gente Lembrando que sábado agora Lá em Salvaterra A Lohane vai estar presente Jonathan Vamos falar dos parceiros? Temos o Kert Flex Temos Snack Shows, né? Nossa nova parceira aqui comercial Deixa eu pegar aqui o texto todo especial da Snack Shows É Snack Show na tela, Jonathan? Beleza, vamos lá A Snack Show traz pra você os melhores produtos Com qualidade que você merece Conheça as nossas linhas de salgadinhos Que se divide em salgadinhos de trigo E salgadinhos de milho Como os campeões de vendas que estão aí na nossa tela Teaser de queijo suíço e requeijão E o famoso Cebolix Que é uma boa pedida para um bom tiragosto Que o Jonathan detona Sempre tá com o Cebolix na mão quando ele tá tomando um chá verde Atenção você comerciante que deseja revender No seu comércio, no seu supermercado Ou na sua mercearia Os produtos da Snack Shows Está aí na tela o zap para pedidos Basta chamar no 99278-9995 99278-9995 Snack Shows salgadinhos de qualidade Vamos falar o que agora, Jonathan? Ota pau, mano Traz uma partilha aí para o apresentador que não tá fácil Artflex Mais uma vez a gente pede desculpas, né? Sublimação digital A gente pede desculpas aí para o nosso telespectador Vamos falar aqui da Artflex Sublimação digital É o local certo para você fazer a impressão do seu banner Backdrop, bandeira Painel, camisas personalizadas Abadás, camisetas Brindes Corporativos E muito mais Tudo em sublimação digital Com excelência na qualidade Faça o seu orçamento sem compromisso Pelo zap da Artflex 985817152 Ou nos visite na Travessa Na Travessa das Mercês 451 Bem atrás do Antônio Baena Lá do Baenão Entre Almirante Barroso e 25 Lá em São Braz Beleza? Maravilha O nosso muito obrigado A galera que tá participando com a gente No 91625915 Jonathan Quanto tempo de programa? Quanto tempo falta? Nove minutos? Beleza Vamos ler aqui Mais umas mensagens aqui Lohane Passa rápido Passa rápido Newton Passa pra gente aqui Alguma novidade O que saiu agora no nosso No nosso Instagram Celebridades do Pará Newton Passa aí pra gente Alguma novidade aqui Nada de fofoca Newton Pelo amor de Deus Nada de fofoca Uma fofoca É que eu nem gosto Olha aqui E devo Ah já li aqui Devania Participando com a gente Tem muita gente participando Deixa eu ler aqui as mensagens Lohane Enquanto isso Traz um xarope aí Jonathan Que não tá fácil hoje mano Não tá fácil É A galera participando Eu quero pegar aqui As mensagens da galera que tá participando aqui com a gente Muitas fotos A galera mandando muitas fotos Mas eu quero ir nas mensagens aqui Jonathan É Boa noite pelo programa Galera falando de Remy Paysandu Não é o caso hoje aqui Boa noite Mando um abraço pro meu pai Minha mãe Edson e Diane Não perdem um programa Sempre espiando Espia cultural nosso Muito obrigado Boa noite Tô ligado no programa É o Léo do Guamá Um abraço pra todos É Talvez eu viaje pra Mato Grosso E vou assistir de lá o programa Muito obrigado O nosso amigo Léo do Guamá Participando com a gente É Boa noite galera Sucesso para o programa Olha só Acabou coincidindo aqui Eu queria ouvir a música Don't Cry do Marcelo Val Acabou pedindo aqui Lohane você já atendeu Muito bacana Lohane já cantou A galera participando É Tem que chamar o Valdesso Ele já participou aqui com a gente No programa Nosso muito obrigado pela audiência A galera participando Socorro e o Michel Aqui do Paraíso dos Pássaros Participando com a gente O nosso muito obrigado O que que tem Jonathan Pra gente fazer agora Tem VT Mais VTs Não Vamos curtir mais som Lohane Bora Bora pra cima Obrigado gente Mais uma vez Eu peço desculpas pela voz Peço desculpas A gente tinha que fazer o programa Aqui toda quinta Sempre com uma atração diferente Hoje recebendo a grande cantora Lohane Araújo Que vai cantar mais um pouco pra gente Agora com vocês ela Mais um pouco de Lohane Araújo A voz romântica do Arrocha O que 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 vem agora Lohane Bora animar um pouco Bora botar pra cima um pouco A gente casa Arrega o sofá Bora dançar aqui quinto Eu sou amanhã sexta-feira Vem final de semana Tu já sabe Bora Detona Muita onda Da sai em o tom Da sai em o tom Peraí que não houve um probleminha técnico ali Calma Bora ajustar aqui assim mesmo Programa ao vivo Será que o celular tá com tosse também? Mano é muita onda Essa gripe dá em todo mundo Lohane Mas a galera entende O nosso telespectador Compreende A gente tá aqui sempre pra fazer o melhor pra eles Tudo certo DJ? Meu astro Agora Valendo Queria me sabotar ele Deus sei Agora curtir o Lohane Araújo Vem, vem Tchau Vem, vem 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 Primeira vez que estou chorando No louco é do terra Nunca pense Ai, Senhor da Flore Pedi pra parar Parou Calma, bora ajustar aí Bora ajustar, Jonathan O nosso amigo ali vai ajustar O set pra gente colocar E a Luhani queria Cantar essa canção aí Essa é um clássico, né? quando a gente vai no Carabao quando a gente vai lá no como é ali o Teiro, Jonathan? Pré-amar já foi muito ali, né, Jonathan? não, pouco não me queima, né, Jonathan? quando a gente vai ali no Pré-amar a galera dança demais essa canção, beleza? Lohane, mais uma vez passa aqui pra gente os teus contatos redes sociais, telefone por favor, amiga gente, só seguir lá no Instagram, Facebook Lohane Araújo Oficial e claro, segue também, né no YouTube pra você ficar ligado aos lançamentos tem muita música boa vindo aí, graças a Deus estamos com esse projeto, em nome de Jesus até o final desse mês, já vai estar disponível pra você assistir maravilha, então vem aí esse set todo especial da Lohane que a gente vai estar certamente compartilhando e divulgando aqui também, tá Lohane? o Nildo passou aqui pra gente olha só, Banda Fruto Sensual lança set releituras da MPB que bacana, Nilton legal e é pra continuar a sofrência também, olha só é o Nilton já confirmando que breve aqui com a gente também, a Valéria Paiva vai estar aqui junto com a Banda Fruto Sensual é isso, Nilton? participando sem dúvida sem dúvida brilhantando aqui brilhantando aqui o nosso programa um grande abraço pra Valéria obrigado por já ter aceitado também esse convite vamos finalizar com o que? Jonathan, quanto tempo pra finalizar o programa? tu colocou no ar aqui tu colocou na tela aqui o... deu pra colocar? do Nilton? não? já já a gente finaliza ou coloca no no programa depois então a galera pode também seguir a gente espia.tv no Instagram e seguir também o nosso parceiro aqui celebridades do Pará no Instagram e fica por dentro das notícias dos artistas paraenses a voz tá falhando tá no limite já, Jonathan desculpa desculpa muita onda desde já quero agradecer mais uma vez tá, meu amigo? obrigada pelo convite obrigada, Nilton pela parceria essa é a primeira de muitas venho aqui de volta quando né eu tô me convidando já legal vai ser uma honra pra gente vou vir aqui pra lançar o projeto primeira mão pra vocês maravilha, Lohane e vou fazer aqui minha saideira obrigada, galera de casa quem ficou até aqui até agora acompanhando um ótimo final de semana pra todo mundo e bora curtir né a saideira bora Lohane com você Detona muito obrigado obrigado pela audiência até a próxima quinta valeu, gente tchau obrigada, galera de casa isso foi Lohane Araújo ao vivo pra você vem, vem, vem coisas e vem morar minha vida tu tens tudo que um dia eu sonhei e o Nilton cadê ele dança, Nilton vem aqui, Nilton entra aqui tu tens tudo que um dia eu sonhei mas olha nós às vezes nós erramos tem dias que quase caímos mas olha nós nós dois somos humanos sorrimos mas também choramos como é que é, vem quero que tudo seja como antes nossas mãos no mesmo volante manda assim comigo em direção em direção a lua obrigada o Cris o melhor tempero nordestino agora em mais um endereço venha conhecer a nova carne de sol de picuí na avenida Augusto Montenegro um espaço confortável para receber você e a sua família e o cardápio você já conhece sempre o melhor da culinária nordestina não batem porta errada a legítima carne de sol de picuí só tem na Mauriti e na Augusto Montenegro Música Música Música